Todas as pessoas que hoje eu atendo, tanto que é uma das coisas que eu mais respondo em caixinhas do Instagram. Eu mando lá sintoma ou comportamento. Aí as pessoas mandam, cara. E é muito interessante, ah Bruno, eu tenho uma dor de cabeça. Ah, eu tenho um problema no joelho. Eu tenho uma dor na lombar com muita frequência. Ah, eu tenho um caso interessante para falar sobre isso. Eu estou dizendo um fato para essa pessoa, e você tem isso por conta disso? De forma alguma. A minha intenção ali dentro do Instagram é dar consciência para que essas pessoas busquem possibilidades de hoje terem um problema. Eu quero consciência para elas. Eu não vou dar cura de nada. Não existe isso. Então quando a pessoa fala assim para mim, Bruno, eu tenho uma dor na minha lombar insuportável. Eu já fiz vários exames, eu não tenho diagnóstico de nada. Aí eu pergunto para essa pessoa, você tem vivido alguma situação de submissão? Alguma situação que hoje está te gerando muito desconforto? É uma situação contraditória, contra a sua vontade? Você quer que seja de uma forma, acontece de uma outra forma? Você está passando, por exemplo, uma situação de um assédio, de um abuso dentro do seu trabalho? O seu chefe, ele é grosso, ele é estúpido com você? Você está ali e você tem que se sujeitar àquele tipo de situação, mas você não quer e aquilo te faz mal? Aí a pessoa, eu falo assim, pode ser dentro do seu trabalho, pode ser no seu relacionamento, pode ser na tua família. Aí a pessoa, faz sentido. Eu tenho recebido muito feedback assim. Faz sentido. O Bruno está dizendo alguma coisa que é concreto, que é fato? Não. Mas dentro daquilo que eu entendo que funciona a medicina germânica, eu dou possibilidade para que essa pessoa pense, reflita e veja se faz sentido ou não para ela. E a pessoa, cara, na maioria das vezes sempre traz alguma coisa. Sempre traz. Vou te perguntar um que eu estou agora então. Joelho. Meu joelho inchou do nada, sem nenhum trauma, sem bater em nenhum lugar, nenhuma lesão, nada. Está inchado até agora, eu vou fazer ressonância amanhã para ver o que é. É que o joelho, imagine assim, o joelho serve para dobrar, de uma certa forma para você se dobrar diante de uma situação. Aí você pode avaliar, que situação que você está tendo que se dobrar e você não quer? Uma situação que pode ser familiar, relacionamento, profissional, dinheiro, é muito amplo. Mas uma situação que você está tendo que se dobrar diante dela e é ruim. Eu não quero, eu não gosto, não está legal do jeito que está. Faz sentido? Faz. Entendi. Caraca, que loucura.